Mudança de nome do canal, Liberty comprando a moto GP, Williams com dois bons carros para 2025, ou pelo menos é isso que esperam, Saga Adranil e ganhar novo capítulo, Lando Norris fala sobre a sua performance até agora, e Red Bull dando um passo para trás porque deu ruim, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, tem também moletons, tem também polo, coloca o cupom RessacaF1 ou então agora RessacaMotor, ou então só Ressaca que você consegue desconto e frete grátis, não se esqueça disso, olha aí na descrição. Tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês, olhem aí na descrição também o link para vocês. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e sim, você que não está sabendo aí da mudança de nome, mudamos o nome, tem um motivo, você que já viu o motivo, já sabe a explicação, pula aí na minutagem, vai já para a primeira notícia, que eu vou explicar rapidamente para o pessoal aqui. Você que não está sabendo é o seguinte, a Fórmula 1 está enviando uma carta para os criadores de conteúdo que tem F1 no nome, pedindo a retirada do F1 para poder proteger a marca deles. Só que é aquela coisa, ou você tira ou o seu trabalho é derrubado. Eu não cheguei a ver a carta ainda, mas ela provavelmente chegou no meu antigo endereço, eu mudei não tem muito tempo, então provavelmente chegou no meu antigo endereço, e por precaução, vendo que já tem gente no Brasil recebendo a carta e tudo mais, eu decidi já mudar para evitar problemas. Então o melhor nome que achei, que eu achei mais interessante não só de falar, mas também aqui para a marca, etc., é o RessacaMotor. É claro que causa uma estranheza no primeiro momento, isso é tanto para mim quanto para vocês, mas a dinâmica do canal continua a mesma e, claro, abre um leque de oportunidades, quem sabe para a gente estar falando de outras categorias também. Claro, de uma forma um pouco menos enfática, a Fórmula 1 é a principal e é o que nós vamos cobrir aqui, da mesma forma que já cobrimos há seis anos, só que podemos aí brincar também um pouco mais com outras coisas, beleza? Então eu conto com a compreensão de vocês e esse é o motivo da mudança de nome, e outras marcas devem mudar em breve os seus respectivos nomes aí no YouTube, Twitter, etc. Vamos para a nossa primeira notícia que é relacionada à MotoGP. A Liberty Media anunciou a venda das suas ações num valor de 825 milhões de dólares para poder angariar fundos e concretizar a compra da MotoGP. Essa compra está aí estimada na casa dos 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Então você que está com o dinheirinho sobrando, você pode aí tentar comprar um pouquinho das ações da Liberty Media, ou no caso da Fórmula 1, né? E eu vou tentar comprar essas ações da Fórmula 1 para dar o troco, vai ser minha maior vigarice. Vou comprar a Fórmula 1 e mudar o nome de novo para a Ressaca F1 do canal só para isso. Vou comprar a Fórmula 1 só para isso. Mas enfim, está aí, a MotoGP vai ser da Liberty Media que vai ter um monopólio dos principais pontos aí do automobilismo mundial, né? A Fórmula 1 nas quatro rodas e a MotoGP nas duas rodas, a Liberty Media expandindo o seu portfólio consideravelmente. Me fala o que você acha dessa aquisição da nossa temidíssima Liberty Media, que antes era querida, agora é temida. Passando para Williams, Alexander Albon deu uma entrevista que você confere na descrição, todas as fontes ficam na descrição, eu sempre tenho que dizer isso para vocês. E ele fala o seguinte, que para o ano que vem a Williams precisa ter um carro melhor e também os dois carros precisam ser idênticos em performance, dando a entender que o carro do Logan Sargent é inferior. E ele fala que com a chegada do Carlos Sainz eles precisam ter carros com desempenho iguais e também com muito mais performance para justamente angariar pontos, porque ele vê o Sainz como um ótimo piloto, um excelente piloto e vai ser bom para a equipe ter o Carlos Sainz ali e essa melhora da Williams. Para quem não sabe, a Williams está tendo alguns problemas sérios nessa temporada, como por exemplo, falta de peças de reposição, o que afeta diretamente a performance da equipe. Então vamos ver se eles conseguem resolver esse problema para o ano que vem e ter um carro mais competitivo. Passando agora para Alpine, que a notícia é completamente aleatória, aquele tipo de coisa que a gente não esperava falar no canal. A Adrian Newey se tornou uma opção viável para Alpine e a Alpine se tornou uma opção viável para a Adrian Newey. Olha só que curioso. De acordo com a matéria, Newey estaria sim considerando a Alpine, que tem uma fábrica, uma sede, melhor dizendo, próximo de Londres, o que ele está apresando muito, até porque a esposa dele, de acordo com a matéria, está falando que prefere que a vida familiar e as obrigações profissionais tenham um equilíbrio maior, sem contar que dariam liberdade criativa total para o Adrian Newey, coisa que nós citamos aqui, que com a Ferrari, pelo visto, não foi bem isso que aconteceu. Se você não assistiu o nosso vídeo com o Ricardo Molina, assista, porque ficou excelente. E lá nós citamos isso também. Então, nesse caso, a Renault Alpine teria uma vantagem em relação às suas competidoras, por mais que a Aston Martin seja a que está despontando como a favorita para contratar o Adrian Newey. É uma novela que já está com muitos capítulos, em um momento a imprensa já colocou ele como certo na Ferrari, em outro momento já colocou ele como certo na Aston Martin, conforme citei para vocês recentemente, e agora está falando que a Alpine é uma opção. Vamos ver se realmente isso vai acontecer e, no final, quem vai ficar com o mago da aerodinâmica. Eu preferiria ir para a Aston Martin do que a Alpine. A Aston Martin está se modernizando, está tendo fábrica nova, está tendo investimento, e a Alpine é aquela coisa que a gente sabe dos últimos anos, né? Bem complicado, mas vamos ver o que o Adrian Newey decide. Saindo da Alpine, indo para a McLaren, Lando Norris deu uma entrevista falando que tem sim confiança no desafio contra Max Verstappen, apesar de admitir que vai ser difícil brigar contra o holandês em 2024. Diz que o campeonato de construtores está sim ao alcance da McLaren, é muito mais realista, só que o ponto-chave dessa entrevista é quando ele fala que não tem performado em várias provas no nível de um campeão mundial. E é interessante o Norris reconhecer isso, porque realmente ele deixou muitos pontos escaparem, ele poderia estar ali a 40, 30 pontos do Verstappen, com chances reais de título. Dependendo do que acontecer na Holanda, ele fica praticamente sem chances, então o Lando Norris admitindo que não esteve no seu melhor e que não estava no nível de um campeão mundial em várias provas, é sim importante, ele só não pode ficar que nem o Leclerc, né? Porque o Leclerc vive falando eu sou burro, eu sou estúpido, eu não fui bem, eu estou mal e nunca melhora. Ele sempre comete os mesmos erros, o Norris tem que aprender com os erros, assim como o Leclerc também precisa aprender com os erros. Então vamos ver, o segundo semestre aí da Fórmula 1 promete muito, já na Holanda nós vamos ver uma prova que promete ser bem próxima, só que passa aí pelas atualizações das equipes e tudo mais, inclusive é o nosso próximo assunto. A Red Bull está pronta para experimentar modificações no carro para o Grande Prêmio da Holanda, visando resolver problemas que têm afetado o desempenho nas últimas provas. E quais seriam essas modificações? A introdução de peças antigas e um novo planejamento para tentar reverter a situação e aumentar a competitividade, ou seja, trocando em miúdos. A Red Bull evoluiu o carro até um ponto X, viu que a última atualização ou as últimas atualizações não deram certo, vão reverter o carro e desse ponto em diante eles vão fazer um outro caminho, eles não vão continuar naquilo que já estavam fazendo antes. Então eles viram que não escolheram um bom caminho para andar e no final das contas vão ter que dar um passo para trás. Isso pode ser bom, às vezes voltar um spec pode fazer o carro ganhar vida novamente, ou pode ser muito ruim, principalmente se você considerar que as rivais estão evoluindo os seus carros sem grandes problemas. Quando eu digo rivais aqui, estou falando McLaren e Mercedes, porque a Ferrari está no mesmo esquema aí da Red Bull. Então eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para a Red Bull, para esse grande prêmio da Holanda. Fala aí nos comentários e amanhã teremos vídeo de treinos livres, falando também das atualizações das equipes, dados. Vai ser bem legal, estamos com a Fórmula 1 de volta, vai ser o primeiro GP do Ressaca Motor, olha aí então. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Ressaca Motor, informação e debate num só lugar.